Duas músicas com Rodrigo, duas músicas com Rafa Barreto, duas músicas com Manu Maltese, duas com Kiko Dinucci, duas com Romulo Freud e uma comigo. Então, até também tem que falar de mim, senão... Só tem eles, né? Tem eu também. Tem umazinha comigo. Quase que ela... Não sai, Rodrigo falou não, essa tem que ficar. Agora outra com Kiko Dinucci. Tchau. 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 Tchau.